GKSDs, concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Eu quero chamar pra cantar comigo, Cleidinha do Forrozão Levanta Saia. Tamo junto moleque do swing, segura. Se a culpa não foi minha, eu me julguei por isso. Não adianta me impedir pra sair de sua vida em 30 minutos. Me deixe fazer o último pedido. Prometo não ultrapassar o tempo, eu te garanto, em mais um segundo. Mas esse é o meu momento, não vou deixar que jogue nosso amor ao vento. Por nada nesse mundo. Vou dividir esse tempo, eu vou mudar seu pensamento e provar que eu te amo em 30 minutos. Quarto minuto, separei pra te abraçar. Cinco minuto, eu deixei pra te beijar. Pra fazer amor que é mais gostoso, em 20 minutos vou parar. Se vai me restar um minuto, você vai implorar pra eu ficar. Se a culpa não foi minha, eu me julguei por isso. Não adianta me impedir pra sair de sua vida em 30 minutos. Não adianta me impedir pra sair de sua vida em 30 minutos. Não adianta me impedir pra sair de sua vida em 30 minutos. Te amo em 30 minutos. Quatro minutos, separei pra te abraçar. Cinco minutos, eu deixei pra te beijar. Pra fazer amor que é mais gostoso, em 20 minutos vou parar. Se vai me restar um minuto, você vai implorar pra eu ficar. Quatro minutos, separei pra te abraçar. Cinco minutos, eu deixei pra te beijar. Pra fazer amor que é mais gostoso, em 20 minutos vou parar. Se vai me restar um minuto, você vai implorar pra eu ficar. Obrigado pela participação especial no Forrozão Moleque do Swing. E essa vai pra todos os corações apaixonados. Bora swingando assim com o Forrozão Moleque do Swing. É show papai! O final é sempre triste ou feliz. Mas eu quero agitar. Pra balada tomar todas e curtir, agora sei que vai rolar. Coração machucado por amor, sem saber o que fazer. Pego a chave do meu carro e me preparo pra sair, eu quero me divertir. Então saio no meio da noite, mas te vejo em todos os lugares. Observo o céu e as estrelas. E você está lá. E um abração aí pro nosso parceiro Mateus. O final é sempre triste ou feliz. Mas eu quero agitar, pra balada tomar todas e curtir. Coração machucado por amor, sem saber o que fazer. Coração machucado por amor, sem saber o que fazer. Coração machucado por amor, sem saber o que fazer. Coração machucado por amor. Eu quero me divertir. Coração machucado por amor, sem saber o que teве. No meio da noite, mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas, e você está lá Então saio no meio da noite, mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas, e você está lá Fui amar quem não devia, agora estou aqui Estou bebendo, estou chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Estou mal, estou mal, será que ela vai voltar? Estou mal, estou mal, cachaça vai me matar Estou bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rabariga Estou bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rabariga Balanceou, esse é o Corrozão Moleque do Swing no volume do Corrozão Mamãe Fui amar quem não devia, agora estou aqui Estou bebendo, estou chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Estou mal, estou mal, será que ela vai voltar? Estou mal, estou mal, cachaça vai me matar Estou bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rabariga Estou bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer é amor de rabariga A vida da segunda O alusão todo especial é pra meus irmãos Israel e Nathanael Curtindo o forrozão moleque do swing É lá morar no Tamoré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas É lá morar no Tamoré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ou pra curtir o paredão, bater o bumbum no chão No som do meu Fusquinha Ou pra curtir o paredão, bater o bumbum no chão Ao som do meu Fusquinha Pede pra dar o rolé, me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar o rolé, me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Ô bibi, ô bibi É bebendo corote, dançando pisadinha Bibi, ô bibi É bebendo corote com a galera da vilinha Bibi, ô bibi É bebendo corote, dançando pisadinha Bibi, ô bibi É bebendo corote com a galera da vilinha Ela mora no Tamoré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no Tamoré E eu moro na vilinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ou pra curtir o paredão, bater o bumbum no chão Ao som do meu Fusquinha Ou pra curtir o paredão, bater o bumbum no chão Ao som do meu Fusquinha Pede pra dar o rolé, me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar o rolé, me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Ô bibi, ô bibi É bebendo corote com a galera da vilinha Bibi, ô bibi É bebendo corote e dançando pisadinha Bibi, ô bibi É bebendo corote com a galera da vilinha Bibi, ô bibi É bebendo corote e dançando pisadinha Forró, moleques do swing E um alôzão todo especial com meu parceiro Paulinho Alô Paulinho, vai swingando legal ele, gente Vai swingando, Filipinho E tá vendo aí que ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Chamando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E pra swingar legal comigo Chega mais meu parceiro Cabeludo Do Forrozão Levanta Saia Swing, ô bibi Valeu rapaziada do Forrozão Moleque do swing Estamos juntos Nessa nova caminhada com certeza Forrozão Levanta Saia Na humildade e no talento Na venda ria ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Na ria porque ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando louca localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada, as amigas pra brincar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Isso é o Forrozão Moleque do Swing Junto e misturado com o Forrozão Levanta Saia Olha o Forrozão Moleque do Swing Mais uma vez agradecer que a rapaziada com certeza curte Forrozão Moleque do Swing Forrozão Levanta Saia E essa aqui eu quero mandar todo especial pra minha mãe Magnolia e pra Dona Edilza, mãe do Filipinos, teclado Ô senhora aparecida, rainha da minha fé Da força de quem é forte, risco de quem não é Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente Consolo dos oprimidos, proteção dos inocentes Nos livrida e ignorância que neste mundo existe Miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh senhora aparecida, nossa senhora aparecida É a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh senhora aparecida Oh senhora aparecida, olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente, precisa de esperança Precisa crescer na vida, em graça e sabedoria Por isso, meu Deus me encerra, pra acordar um novo dia Não existe o amanhã, não existe o amanhã Não existe o amanhã, se o hoje morre agora Estamos de coração em tuas mãos, virgem senhora Oh senhora aparecida Oh senhora aparecida Nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh senhora aparecida Nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh senhora aparecida Oh senhora aparecida Não nos deixe envelhecer Somos um povo que sonha Povo que reza e que crê Acenda a luz da esperança Ao pobre que nada tem Mostra que a maior riqueza É viver fazendo o bem Não permita que o homem Possa se afastar de Deus Cuida mãe aparecida Dos humildes filhos teus Oh senhora aparecida Nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh senhora aparecida Nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh senhora aparecida Oh senhora aparecida Está tão perto do pai Me responda por favor Aonde esse mundo vai Mostra a carma de cada vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Porque fiz essa canção Oh mãe, aceita o meu canto Como minha oração Oh senhora aparecida Nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Direção da minha vida Oh senhora aparecida Nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh senhora aparecida Nossa senhora aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Forró, moleque, estou swing Um abração todo especial aí pra galera da aldeia, salto que fé Alô, cacique Vanderlei, segura aí, bichinho Vou tá espalhando por aí, quem terminou foi eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu E não valorezei, e só você amou E na primeira oportunidade que vi te trocou A roda gira, a fila anda O tempo faz e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que daquela do sol que fica de peixe no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem E aquela que tá diferente, aquela senta diferente Ô nananá, com ela é mais quente Aquela que tá diferente, aquela senta diferente Ô nananá, com ela é mais quente Aquela que tá diferente, aquela senta diferente Ô nananá, ou ela é mais quente, aquela fica diferente, aquela senta diferente Ô nananá, ou ela é mais quente Tá espalhando por aí quem terminou, foi eu E o culpado desse teu sofrimento, sou eu E não valorizei, e só você amou E na primeira oportunidade que vi te trocou A roda gira, a fila anda, o tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria acerte uma bolacha, dois pacotes, só que daquela de sal que fica de feiti no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem, vou te dizer meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem, vou te dizer meu bem E aquela fica diferente, aquela senta diferente Ô nananá, ou ela é mais quente, aquela fica diferente, aquela senta diferente Ô nananá, ou ela é mais quente, aquela fica diferente, aquela senta diferente O nananá, ou ela é mais quente, aquela que fica diferente, aquela senta diferente O nananá, ou ela é mais quente E esse é o forrozão, moleque do swing, pensam na lapada, segura Vai segurando, Filipinho Vai tocando o forró de teclado, e peça a galera curtir e balançar legal No meio do interior, uma batida diferente, se revolucionou, o forró pra muita gente Não é banda completa, é só teclado, só canto, se estourou no Brasil e todo mundo tá dançando No meio do interior, uma batida diferente, se revolucionou, o forró pra muita gente Não é banda completa, é só teclado, só canto, se estourou no Brasil e todo mundo tá dançando Se toca pisadinha, ninguém fica parado, o povo dança mesmo é como o forró de teclado Se toca pisadinha, ninguém fica parado, o povo dança mesmo é como o forró de teclado Se toca, toca, toca pisadinha aí, é meu forró de teclado que a galera quer curtir Toca, toca, toca pisadinha, é o forró de teclado que todo mundo tá dançando No meio do interior, uma batida diferente, se revolucionou, o forró pra muita gente Não é banda completa, é só teclado, só canto, se estourou no Brasil e todo mundo tá dançando Se toca pisadinha, ninguém fica parado, o povo dança mesmo é como o forró de teclado Se toca pisadinha, ninguém fica parado, o povo dança mesmo é como o forró de teclado Se toca, toca, toca pisadinha aí, é meu forró de teclado que a galera quer curtir Se toca, toca, toca pisadinha, é o forró de teclado que todo mundo copia Toca, toca, a pisadinha aí, é o forró de teclado que a galera quer curtir Toca, toca, toca a pisadinha, é o forró de teclado que todo mundo copia Forró, moleques do swing Esse é o forrózão, moleque do swing Vai balançando e swingando assim, legal Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente, desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de paquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de pagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente Agora virei dependente, desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de paquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de pagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem E um abração todo especial aí pro meu parceiro Duduzinho Do Forrozão levanta a saia Alô Dudu, segura bichinho Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com a venda Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro Não vou mais pra balada Eu vou trocar no asfalto Pela estranda de barro Acorda de manhã escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a bota Entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã Com uma caminhonete Eu vou é correr Nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã Com uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste Meu estilo de vida Vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa com uma venda Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro Não vou mais pra balada Eu vou trocar no asfalto Pela estranda de barro Acorda de manhã escutando o cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a bota Entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã Com uma caminhonete Eu vou é correr Boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã Com uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nas vaquejadas do Nordeste E um abração aí pro nosso parceiro James Do Forrozão Pisada Boa Vai balançando aí Forró, moleques do swing Esse é os moleques do swing Filipinho nos teclados Ismael no vocal Ele é ele Eu sou ele Forró, moleques do swing Não vai bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Não vai bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Felipe é Felipe Ismael é Ismael E forrozão Moleque do swing Forró moleque do swing Vai sim Galo Felipim O alozão todo especial De meu parceiro Marquil divulgações O garotinho tá ali Ele Segurou Notificação na tela Com a mensagem dela Dizendo Acabou E tome foto Com as amigas dela Partiu pra lá Da hashtag Solteiro Mas essa história Eu já conheço É toda vez O mesmo fim Ela sai Ela pinta Ela borda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Eu quero ver É me esquecer Quero ver É me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Eu quero ver É me esquecer Quero ver É me esquecer E um abração Do especial Que meu parceiro Ronei Vai balançando E swingando Escutando Forrozão Do swing Notificação na tela Com a mensagem dela Dizendo Acabou E tome foto Com as amigas dela Partiu pra lá Da hashtag Solteiro Mas essa história Eu já conheço É toda vez O mesmo fim Ela sai Ela pinta Ela borda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Eu quero ver É me esquecer Quero ver É me esquecer Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Eu quero ver É me esquecer Quero ver É me esquecer Proposta da sacanagem Jornal 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 da sacanagem E aí